O Recife, sempre marcado pelo vasto acervo de lendas urbanas e afluentes de rios, pela apatia do mormaço e fervor do carnaval, vivencia algo sem precedentes nas últimas semanas. O objeto voador não identificado acaba de ser visto sobrevoando os arredores do Recife. Já circulam nas redes sociais registros espalhados por toda a região metropolitana. E na possibilidade da existência real dos alienígenas, o que é que isso representa pra você? Legal, bom. Em que sentido tá falando? Que é um complô pra escondê-las. Eu gosto também da invasão. É diferente da nossa. Eu gosto de invasão de barrar. O sentimento é de impotência. Pra mim é algo que você chega. Me sinto desumanizada, me sinto desumanizada. A polícia já ajudou muito por aqui? Não, ela não ajudou por aqui. Os contatos imediatos do terceiro mundo. Sabe o que aconteceu ontem? Adivinham? Chuta aí!